Diretamente, destaque na paga As reais que tá, o palinho da capital GME, GME, GME E quantas vezes me peguei pensando nos irmãos Que nunca mais vão voltar E Deus pôde me guardar Sempre cuidou dos seus filhos E a maldade seca, inveja cega o campo de visão De quem não quer enxergar Qual cidade eu sinto o cheiro no ar No ar que eu respiro Uma palavra errada vale mais que um tiro Eu subi na vida sem pegar no cartilho Pobre favelado, nunca tive incentivo E pela minha cor me confundiu com o bandido Eu não admito Não tem que aturar A vida de risco Eu deixei pra trás Já parei com isso Eu só quero paz Pra minha favela e pra todas as demais Quantas vezes me peguei pensando nos irmãos Que nunca mais vão voltar E Deus veio me guardar E Deus veio me guardar Sempre cuidou dos seus filhos E a maldade seca, inveja cega o campo de visão De quem não quer enxergar Que a maldade seca, inveja cega o campo de visão E a maldade seca, inveja cega o campo de visão No ar que eu respiro Uma palavra errada vale mais que um tiro Eu subi na vida sem pegar no cartilho Pobre favelado, nunca tive incentivo E pela minha cor me confundiu com o bandido Não admito Vou ter que aturar A vida de risco Eu deixei pra trás Já parei com isso Eu só quero paz Pra minha favela e pra todas as demais E pra todas as demais Peço paz Eu só quero paz